Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em portanto editais de concurso público da área jurídica. Hoje nós estamos aqui com o Paulo, que foi aprovado no concurso de juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito bem-vindo, Paulo! E para começar esse nosso bate-papo, vou pedir aí a sua apresentação para o pessoal. Pode contar para a gente o seu nome completo, a sua idade, onde você mora atualmente e há quanto tempo você estudou para a área de magistratura. Meu nome é Paulo Sérgio Machado Júnior, eu tenho atualmente 30 anos, sou formado em Direito desde 2017 e desde então eu trabalho como assistente de promotoria aqui do Ministério Público do Estado do Paraná mesmo. Eu iniciei meus estudos para concursos no ano de 2019, bem no finalzinho do ano, só que acabou vindo a pandemia e tudo mais e eu acabei interrompendo os estudos após alguns meses. Posteriormente eu acabei retornando nos estudos ainda no final de 2021, aí aquele estilo do concurseiro, eu estudei alguns meses, fiz uma prova, não fui tão bem, acabei ficando um pouco desanimado de estudos, dei uma parada e voltei efetivamente no início do ano passado. Passei a estudar desde então, focado especificamente no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mesmo, na época já tinha um regulamento, acho que tinha sido aprovada a realização do concurso, mas teve idas e vindas de revogação e depois foi publicado o regulamento e acabei prestando esse concurso para a magistratura e felizmente sendo aprovado nele. Muito bom! E Paulo, você teve relativamente pouco tempo de estudos, se formos comparar, e outros aprovados na área de magistratura. Qual foi a estratégia que você adotou para conseguir alcançar a aprovação em um prazo tão curto? Olha, eu brinco assim, que apesar de um prazo tão curto, eu já tinha, acho que a bagagem da faculdade, e também no Ministério Público eles fornecem alguns cursinhos, assim, de auxiliar no desempenho mesmo das funções, e eu fazia esses cursinhos, então assim, eu brinco, eu já tinha essa bagagem, mas quando eu iniciei em 2023, eu percebi que, assim, para ter um resultado muito rápido, eu ia precisar de uma boa organização e de um bom material para o estudo. Então eu percebi que dependia de, basicamente, dois fatores. Um fator meu mesmo, por assim dizer, de uma organização, de uma rotina mesmo de estudos, e um fator mais externo, que era um cursinho, uma forma que fosse, assim, proveitosa de conseguir estudar. Aí eu acabei entendendo essa minha necessidade, fui atrás de um curso, e posteriormente acabei me organizando bem com relação aos estudos. Particularmente eu estudava por algumas boas horas durante todos os dias, uma faixa de umas seis horas. Então, assim, teve também esse detalhe, que por vezes, assim, acaba não sendo possível para muita gente que está estudando, né, que é essa rotina mais intensa. Mas, assim, eu passei essa rotina de umas seis horas diárias e utilizando os materiais, e sempre entendendo o que era mais proveitoso para mim. Se era ler um PDF, se era ver uma videoaula. Conforme a matéria, se eu tinha uma dificuldade maior, eu acabava recorrendo aos dois recursos. Eu via o PDF, assistia a videoaula. Sempre, assim, conciliando as necessidades de cada etapa de concurso. Como uma primeira fase, resolvendo muitas questões. Posteriormente, passando a treinar, efetivamente, para uma prova discursiva. E também, por fim, para a prova oral. É, pessoal, para quem não sabe, né, o concurso para a magistratura, ele envolve diversas etapas, que não só a prova objetiva e discursiva, como estamos acostumados em alguns concursos públicos mais amplos, né. E aí, que na estratégia, você tem acompanhamento desde a prova objetiva até a última etapa, que é essa etapa que o Paulo acabou de mencionar para a gente, que é a prova oral, né, que acaba aí reprovando, inclusive, bastante gente por conta do nervosismo, né, Paulo? Eu quero, inclusive, saber já, já como foi o seu desempenho na prova oral, como foi que você se preparou e como foi aí o seu treino para essa etapa, porque o Paulo, inclusive, está vindo para Brasília já para fazer o curso de formação. Então, a gente já está nas etapas finais mesmo. Quase falta isso aqui, ó, para ele se tornar um juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Mas, Paulo, quero que você conte aqui para o pessoal como foi a sua rotina exatamente. Porque, sei que horas de estudo, trabalhando aí no Ministério Público, como foi que você se organizou? É, eu brinco que eu separo em dois períodos, porque teve uma alteração de horário do meu serviço. Mas, em um primeiro momento, eu trabalhava das nove às seis, então, acabava acordando cinco e meia da manhã e estudava mais ou menos duas horas, até umas oito e meia. Como o meu local de trabalho é relativamente perto da minha residência, eu poderia, assim, parar bem em cima do horário, me arrumar e trabalhar. Mas eu estudava essas duas horas, chegava por volta das seis horas e meio que já iniciava os estudos, assim, seis e meia, estudava duas horas até oito e meia, parava para jantar, voltava das nove às onze e depois acabava indo dormir. A minha estratégia, nesse momento, era acabar vendo uma matéria em cada um desses blocos que eu separava. Então, normalmente, eu via uma matéria pela manhã, quando eu chegava do serviço, eu acabava vendo uma segunda matéria e, no terceiro período, esse das nove às onze, ou eu via uma outra matéria relacionada a uma das outras, eu acabava passando a revisar, acabava indo para a lei seca, resolução de questões. Então, eu acabava dividindo dessa forma. Posteriormente, acabou que meu horário de serviço foi alterado, eu passei a trabalhar do meio-dia até as dezenove horas. Então, eu mantive a rotina de acordar por volta de umas cinco e meia da manhã. Aí, eu começava a estudar, estudava até mais ou menos umas onze horas da manhã, quando eu parava para almoçar e me organizar. Posteriormente, eu chegava às sete, aí eu acabava jantando já e depois estudava novamente, das oito até umas onze horas da noite. Acabava dormindo pouco, efetivamente, durante a semana. E aí, nos finais de semana, eu tentava compensar essa falta de sono e acabava dormindo mais e estudava, assim, num ritmo mais leve nos finais de semana, optando por revisões ou informativos. Eu acabava, no fim de semana, eu via mais a questão dos informativos. Gostava muito das videoaulas, então eu ficava vendo as videoaulas relativas aos informativos. Olha, muito bacana. Então, pessoal, vocês já viram aqui que o Paulo utilizou diversas ferramentas, né, que nós fornecemos no nosso material, PDF, videoaulas e os informativos que a gente faz aqui para os alunos, que realmente é de grande ajuda para os concurseiros. Mas, Paulo, a sua rotina árdua aí de estudos, ela perdurou durante todo o ano? Ou você pegou mais pesado depois que o edital foi efetivamente publicado? Posso dizer que foi todo o ano. Desde o início, assim, eu já tinha... Como, quando eu iniciei, tinha sido aprovada a realização do concurso, então eu já imaginava que seria rápido. Então eu já comecei nesse ritmo, bem acelerado. Posteriormente, teve uma questão que foi revogada essa autorização, mas a gente já tinha umas informações que era só para adaptação do edital, então eu não desanimei, mantive. Aí depois o edital, de fato, houve uma nova aprovação do regulamento, o edital foi publicado. Então, assim, desde o início do ano mesmo, passado, eu venho nesse ritmo, bem acelerado, eu diria. E por que você escolheu o nosso material? Por que você decidiu estudar como estratégia? Olha, eu acho que o principal motivo foi a variedade de materiais, porque uma coisa que eu percebi no início do estudo era que, assim, tem vários cursos no mercado, só que alguns são específicos para provas objetivas, subjetivas, outros para a fase de sentença, outros para a fase oral, e eu queria um curso, assim, que me proporcionasse esse acompanhamento desde o início. Então, assim, que eu tivesse o material para as provas objetivas, que tivesse questões para resolver, depois, assim, que tivesse simulado de discursivas e tudo mais, e também um acompanhamento, depois, para a fase oral. Então, esse foi o meu primeiro, assim, eu diria que foi o que me direcionou estratégia, essa variedade de conteúdos e de recursos, aliás. É, exatamente isso mesmo, Paulo. Você trouxe aqui para a gente algumas ferramentas que nós fornecemos e é o material mais completo do mercado, principalmente para quem quer, aí, né, seguir a carreira jurídica, porque são várias etapas, e a gente sabe que esses concursos da área jurídica são concursos de alto nível, né, geralmente são concursos de elite, pessoas que têm muita grana, aí, para conseguir investir, porque, Paulo, não me deixa mentir aqui, que cada uma das etapas, você tem que dar um investimento, aí, bem considerável, não é isso, Paulo? Olha, com certeza, principalmente, assim, para quem reside longe, né, das capitais, assim, você tem esse investimento, assim, desde a preparação e tal, de cursos, mas, assim, com viagens, com a questão de hospedagem e tudo mais, então, assim, a gente que está no mundo dos concursos, são muitos gastos ao longo de toda essa preparação, então, também, foi um diferencial, também, essa questão de buscar um curso, assim, dizer, uma forma única de estudar, de ter todos os recursos, já me facilitaria, pelo menos, uma questão de organização, já pensando nessa facilitação, depois, até mesmo financeira, de se organizar, também. Sim, o que eu acho bem bacana, também, do nosso material, é que, na fase oral, a gente tem preparação presencial, em alguns dos concursos, que os professores fazem uma reunião em São Paulo, lá em São Paulo, estou em Brasília, atualmente, mas, lá em São Paulo, fazem, realmente, a simulação na hora da prova, onde o aluno tem, ali, mesmo, a experiência de estar realizando a etapa oral. E o bacana é que, muitos dos nossos professores já trabalham na área, né, são juízes, promotores, procuradores, então, eles sabem, ali, como é que funciona na hora da avaliação do candidato. Então, você tem experiência real de preparação para a etapa oral, que é uma das etapas mais difíceis, né, Paulo? Conta pra gente como foi essa fase pra você, como foi que você estudou, se preparou, e se, lá na hora, você conseguiu lidar bem com o nervosismo. Olha, eu, inicialmente, eu mudei um pouco o foco do estudo com relação ao conteúdo mesmo, acabei buscando alguns pontos que eu imaginava que poderiam ser mais cobrados e outros que eu tinha uma dificuldade. Como eu tenho a assinatura ilimitada, então, eu tinha acesso a vários materiais, então, eu meio que ficava pensando os materiais, vendo qual que eu achava que seria mais interessante ou qual que eu tinha uma necessidade maior. Além disso, eu passei a realizar bastante treinamentos com colegas aprovados e teve também o atendimento com o professor, que é da carreira, inclusive, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná também, em que ele passou algumas dicas, orientações de como suportar. e aí, no dia da prova oral, busquei aplicar essas dicas de como se portar, de como responder, por assim dizer, porque não basta um conteúdo só. Na hora da prova oral, a gente precisa, assim, também saber como lidar com os examinadores, como tratar os examinadores, e também como lidar com a gente mesmo, com o nervosismo, como que a gente deve se portar. Então, eu passei a pensar nesse aspecto, né, de como me portar, isso teve algumas dicas do professor, e também no conteúdo, e, posteriormente, nessa parte de tentar buscar fazer uns simulados com colegas. Foi meio que essa junção de formas, assim, para que proporcionasse essa aprovação. Muito legal, bacana você trazer para o pessoal aí essas dicas, Paulo. E eu queria entender essa caminhada curta, né, assim, relativamente curta, porque, como o Paulo mesmo disse, apesar de ter estudado especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, por um ano, mais ou menos, essa preparação já vem de muito tempo, né, na rotina de trabalho, nos estudos na faculdade, então, assim, não é de hoje que você está se preparando. Eu queria entender se nessa trajetória você já identifica, consegue identificar quais foram os seus erros e os acertos que te ajudaram a alcançar agora o cargo de juízo no Tejato do Paraná. Olha, eu diria que a minha experiência profissional me ajudou bastante, principalmente em algumas matérias, como direito penal, direito processual penal, direito da criança e do adolescente, então, de fato, como eu já trabalhava há algum tempo no Ministério Público do Estado do Paraná, a gente ter um contato com essas matérias, isso acabou me facilitando durante os estudos, eu acabei ganhando um tempo no estudo dessas matérias, eu diria que isso foi algo positivo, foi um acerto eu ter levado o meu serviço a sério, porque isso me proporcionou que eu ganhasse um bom tempo durante os estudos. Eu acho que em termos de erros, eu diria que assim, no início, até mesmo antes de adquirir um curso, eu tentei estudar por livros, só que eu vi que faltava, em certa medida, um direcionamento, e eu acabei vendo que eu perderia um tempo, só que até eu perceber isso, eu acabei perdendo alguns meses nisso, então, eu diria que um erro foi essa falta de organização e de entender o que é preciso para um concurso público, concurso público, eu brinco que é muito diferente de uma prática de serviço, embora a gente entre com uma bagagem muito boa dos estudos, a gente acaba entendendo que são diferentes, então, para o concurso tem uma preparação específica, e aí foi quando eu entendi esse momento que eu precisava de algo específico, de um material específico, de um direcionamento específico, que eu brinco que daí pararam os erros, acabaram esses erros que eram de organização e passou a fluir bem com meus estudos e, de fato, eu tive sucesso. Muito legal. E, Paulo, então, agora, você que já está aí quase se tornando um juiz, vem logo, logo aqui para Brasília enfrentar essa secura, esse calor que te aguarda aqui na capital federal. Para a gente concluir o nosso baixo papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que também estão sonhando com a aprovação no concurso público, na área da magistratura ou qualquer outra área da carreira jurídica. Olha, eu acho que, assim, o fundamental, assim, pode parecer algo clichê, mas é o não desistir. Eu acho que, assim, todo concurseiro já deve ter percebido que é difícil, que a jornada, de fato, é muito difícil e, então, tem que buscar esse entendimento de que aquilo vai ser proveitoso. Então, não pode desistir mesmo, apesar das dificuldades, assim, alguns têm alguns problemas com financeiros, familiares, a gente tem que se esforçar mesmo e seguir nessa caminhada, que, com certeza, vai ser muito... A gente vai ter uma retribuição mesmo. Eu diria que eu... Que hoje o que eu sinto é essa questão de que a vida em si está me retribuindo aquele esforço. Então, eu acho que esse é uma... Eu diria que é algo, assim, fundamental. Acreditar que vai dar certo e não desistir nessa caminhada. É isso aí. Paulo, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada por ter topado durante essa entrevista. Seja bem-vindo aí à Capital Federal nos próximos dias. E é isso. Se você continuar essa caminhada, sonhar com algum outro caso da carreira jurídica, tenho certeza que vai ser aprovado, que você retorne aqui no nosso canal e que eu tenho o prazer de bater o papo com você mais uma vez. Obrigadão. Porque é isso eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado. E para você que nos assistiu até o fim desse baixo-papo, saiba que aqui nesse mesmo canal você pode conferir outras entrevistas com aprovados, assim também com materiais gratuitos que ficam disponíveis aqui nesse mesmo canal. E se, assim como o Paulo, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos na carreira jurídica, acesse o link do material mais completo do mercado. É esse mesmo que vai te acompanhar da prova objetiva, à prova discursiva, até a fase oral com você do início ao final. O material do Estratégia do Concurso vai estar disponível para você aqui no link que está aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.